A gente vai continuar aí nessa pegada de notícia boa, porque a gente vem mostrando aqui a reivindicação da comunidade para mais investimentos no hospital Tereza Ramos em Lages, a falta de leitos de UTI, notícias que realmente preocuparam a Serra Catarinense e que ainda deixam todo mundo em alerta. Mas tem notícia boa, investimentos no hospital, Sibeli Fábio? É sim, Fernando. Novos leitos, que inclusive é uma demanda de toda a comunidade, por conta do hospital ter a habilidade de poder implantar esses leitos, já estar pronto essa ala que foi reformada. Então a gente vai conversar agora com a Ana Carolina de Lima para falar dessa ocupação de leitos na UTI da região e também sobre a abertura dos novos leitos. Ana, traz as informações para a gente. Bom dia. Olá, Sibeli, Fernando. Bom dia. Boas notícias. A gente já começa essa segunda-feira de uma forma um pouco mais leve, trazendo anúncios sobre a situação de saúde aqui da Serra Catarinense. Uma notícia um pouquinho mais leve, né? Já que a gente está numa situação bastante preocupante aqui na Serra Catarinense, é uma das situações mais críticas quanto ao coronavírus de todo o estado de Santa Catarina. Nós continuamos aqui com 100% de lotação das UTIs, as enfermarias com cerca de 80%, porém, agora veio o anúncio, né? De acordo com o secretário de Estado de Saúde aqui de Santa Catarina, devem ser finalizadas as obras da nova ala do Hospital Tereza Ramos. Essa nova ala aqui, ela já foi inaugurada no mês de agosto, inclusive presencialmente pelo governador, porém, ela estava funcionando de forma parcial. Ela tem 26 leitos destinados ao coronavírus em pleno funcionamento, porém, de acordo com o secretário, mais 19 devem começar a funcionar no mesmo local. Além disso, mais 40 leitos clínicos devem começar a funcionar em breve nessa mesma estrutura. De acordo também com o secretário, o espaço de urgência e emergência aqui do hospital deve ser reformado e ser um centro de triagem para coronavírus nos próximos meses. Na antiga ala do Hospital Tereza Ramos, aqui, nove novos leitos deverão também entrar em funcionamento em breve. Além disso, dez novos leitos para o Hospital Seara do Bem. De acordo com o secretário de Estado, esses novos investimentos devem ser ainda no mês de março e abril. Então, são dez leitos no Seara do Bem, nove novos leitos na ala antiga do Hospital Tereza Ramos e mais 19 leitos de UTI aqui na nova ala do HTR. Que, sem dúvida, a gente começar a semana com uma notícia dessa um pouco mais tranquila, né? Dá de a gente respirar até um pouquinho melhor, sem descuidar, né? Porque a gente continua com 100% dos leitos, mas já desafoga essa perspectiva de leitos aqui da região e a gente fica um pouco mais tranquilo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. A Ana sempre trazendo as notícias da Serra Catarinense. A gente espera que, muito em breve, a gente possa trazer mais notícias boas de lá, né, Fernando? Serra Catarinense! Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana.